Veja nesta edição como prevenir incêndios domésticos. Belemenses foram à procura de alimento mais barato na Feira do Pescado. Promotores, comunidade e igreja se reúnem para falar sobre a importância dos documentos. Uma reportagem para entender a diferença entre o etanol e a gasolina. As consequências da bebida alcoólica ao organismo humano. Prelazia de Cametá recebe elevação à diocese. E uma entrevista ao vivo sobre os números da dengue aqui no estado do Pará. Hoje é segunda-feira, dia 6 de maio de 2013 e Nazaré Notícias já está no ar. Na última semana, dois incêndios na capital paraense deixaram os belemenses em alerta. Cuidados com a rede elétrica devem ser constantes para evitar acidentes como estes. Na reportagem que abre a edição de hoje, conheça algumas informações para prevenir os incêndios domésticos. Velas acesas, lâmpadas incandescentes, botijões de gás e rede elétrica antiga. Tudo isso pode ser causa de incêndios. Estar atento aos riscos iminentes contribui para evitar acidentes graves. Um dos principais vilãos da questão é a questão elétrica. Então, a revisão da estação elétrica. Interessante que se faça uma revisão a cada um ano, a cada dois anos, dependendo também de como está essa rede elétrica. A questão da tomada também. A tomada é fabricada justamente para receber apenas um aparelho eletroeletrônico. A pessoa, às vezes, coloca um beijaminho e coloca um, dois, três aparelhos eletroeletrônicos. Outro fator também importante é vela, vela acesa. Mas se for realmente acender uma vela, que tenha alguém dentro de casa, que seja colocada acesa num local de segurança, para que se vier a tombar, não provoque o incêndio. E nunca deixar acender uma vela e sair, não ter ninguém dentro de casa. Isso aí pode provocar um acidente, às vezes até um incêndio. Outro fator também é crianças, nunca se deixar criança sozinha dentro de casa. É porque a criança não tem a percepção do risco e para ela o fogo é fascinante. Então, pode-se provocar algum tipo de acidente. Dentro de casa também é um cuidado que você deve ter com relação à cozinha. Então, o botijão de cozinha, o fogão, são peças que têm que ser realmente manutenidas, têm que estar bem conservadas, vamos dizer assim, feitas a sua manutenção. O botijão comprar realmente no local credenciado, os acessórios, que é a mangueira que liga o botijão até o fogão. O corpo de bombeiros possui 29 quartéis no Pará. Cada um conta com pelo menos três viaturas com funções diferentes. Salvamento, resgate e incêndio. Quando o incêndio já está iniciado, os bombeiros orientam. Se a pessoa se sentir com segurança, que vai conseguir realmente apagar aquele incêndio, ou por abafamento, ou então pegando água, ou areia, sei lá, qualquer produto que ela tenha ali no momento, que ela faça, embora se ela não tiver segurança, né, então o procedimento principal é, se conseguir desligar a rede de energia, né, seria um ponto positivo, né, para a questão da propagação, a rede de energia, o gás, né, de cozinha. Se ela conseguir fazer isso aí, tudo bem. Saia logo de casa, diz que para o 190, né, que é o serviço de emergência, né, que é do CIOP, que é o Centro Integrado de Operações, e a partir dali vai ser acionada uma viatura de incêndio, dependendo do local, do quartel mais próximo. E para acionar o Corpo de Bombeiros, basta telefonar para os números 193 ou 190. Os rodoviários de Belém participam hoje de uma nova reunião com os empresários e a Prefeitura de Belém para discutir suas reivindicações. Na última sexta-feira, houve um encontro, mas nenhum acordo foi fechado. Entre as reivindicações estão o aumento do tique de alimentação, a manutenção da clínica de auxílio aos rodoviários e do centro de formação. Os servidores alegam que os empresários e Prefeitura querem o aumento da carga horária de trabalho e a manutenção do valor do tique de alimentação, além de acabar com o fim do atendimento médico. Os trabalhadores devem fazer mais uma assembleia amanhã para decidir se aceitam ou não a proposta dos empresários. Se nenhum acordo for firmado, deve haver greve a partir da próxima quarta-feira. Até o mês de abril, o número de casos de dengue no Pará foi 60% menor em comparação aos quatro primeiros meses de 2012. Estes dados fazem parte do último informe epidemiológico sobre a dengue divulgado pela Secretaria de Saúde Pública do Pará na última sexta-feira. A repórter Larissa Cristina está com o secretário de Saúde do Estado, Hélio Franco. Larissa. Marcos da CESPA monitora os casos de dengue aqui no Estado do Pará de 15 em 15 dias. Secretário, é importante a gente esclarecer. Quando percebemos essa forte redução, cerca de 60% dos casos, isso é um fato realmente a se comemorar ou se percebe que tem avançado em algum sentido a própria política de saúde contra a dengue? É, isso não significa que a gente tenha que deitar sobre os louros disso aí. É preciso estar permanentemente alerta, tal qual o escoteiro, dengue e malária, como outras endemias, mas a dengue muito mais, porque o risco de morrer é muito maior no caso da dengue. Então, o tempo todo nós estamos mantendo contato com todos os municípios, as vigilâncias municipais, a atenção primária de todos os municípios. E a dengue, ela tem uma característica, se não houver participação da sociedade, da comunidade, de cada cidadão e de cada cidadã, é muito complicado o controle dela. Porque 70% dos casos de dengue você adquire ou na sua casa ou no seu local de trabalho. Na sua casa a gente só pode entrar com autorização dos donos da casa, né? Então é preciso ter esse cuidado, porque o mosquito rapidamente ele prolifere. Numa semana, 10 dias, ele coloca os ovinhos e se tiver água parada, limpinha, ele vai em uma semana, 10 dias, sair milhares de mosquitos, né? E aí muitos deles já com vírus. E ele pica uma pessoa que estiver contaminada, vai picando outras e aquilo vai aumentando. Então é fundamental também, além de evitar águas paradas e lixo sólido no entorno de sua casa, em seu local de trabalho, porque o mosquito, a autonomia de voo dele é 400 metros. Então, por exemplo, próximo das escolas, a gente tem recomendado aos gestores, próximo de escola, não deixar lixo e água parada. Porque aí você evita a possibilidade da criança ou adolescente adquirir a doença lá. Então é fundamental que cada cidadão e cada cidadã se preocupe com isso. Isso é o que tem feito, os municípios têm nos ajudado muito, as pessoas, as igrejas, os sindicatos, as associações, a gente envolve todo mundo. Todo mundo é responsável para evitar a dengue. Secretário, a gente vai informar agora que quem quiser participar da nossa entrevista, mande suas dúvidas ou queira alguma informação, passe a ligar para a gente através do 40069211, que a gente vai responder a sua pergunta aqui no ar, ao vivo com a gente. Agora, secretário, é importante a gente esclarecer também que esse monitoramento da secretaria, ele acontece de município por município. Então, quer dizer, vocês tentam manter esse controle para saber como está a dengue em todo o estado? Isso. Inclusive, a gente pede que os casos notificados sejam notificados imediatamente, via e-mail, telefone, enfim. Qualquer caso suspeito tem que ser notificado. Não é preciso ter segurança de que é dengue. Qualquer quadro febril aqui na Amazônia e no Espada do Pará, em especial, quadro febril a gente tem que fazer diagnóstico diferencial com várias doenças, entre elas dengue, malária, leishmaniose, hepatite, tuberculose. Então, é preciso que todos os serviços de saúde, desde o agente comunitário até o médico e os gestores, tenham esta preocupação de que quadro febril aqui na Amazônia tem que, necessariamente, fazer diagnóstico diferencial com essas doenças todas. Não podemos ficar imaginando que, por exemplo, há uma ideia, às vezes, errônea, de que dengue só dá nesse período chuvoso. Não é verdade isso. Isso pode dar em qualquer período. Por isso que o tempo todo, todos os serviços devem estar atentos a isso. E a notificação é importante. O fato de determinado município ter mais notificação não significa que seja ruim, não. Até porque muitos notificados não são dengue. Mas é preciso, diante de um quadro febril, fazer imediatamente a notificação. Mesmo sem ter a certeza. O diagnóstico de dengue quase sempre ele é clínico. E, através de um simples hemograma, você pode fazer o manejo clínico desse paciente. E a gente recomenda o seguinte. Qualquer pessoa, nesse período, com quadro febril, o primeiro movimento que deve ser feito, mesmo em casa, é a hidratação. Mesmo que seja outro problema, não vai fazer mal. Então, a pessoa começa a se hidratar, água, chá, suco, sororal em casa, imediatamente após um quadro febril agudo, que é o caso típico da dengue. E aí, procurar um serviço de saúde. E no caso da dengue, a gente tem que informar. E nós passamos isso todos os dias para todos os municípios, para todos os serviços de saúde. A pessoa pode ir para casa, depois de orientada, mas ela tem que saber que existem quatro situações que ela tem que correr para o serviço de saúde. Desconforto respiratório, falta de ar. Dor abdominal contínua, nem precisa ser forte. Sangramento espontâneo e sensação de desmaio. Essas quatro situações são situações de alarme. Correu para o hospital, aí você tem que fazer a hidratação venosa, na veia. Fazendo isso direitinho, em 72 horas, a pessoa normalmente está fora de perigo. A dengue também existe uma outra questão, que há uma ideia de que o risco é a dengue hemorrágico. Na verdade, a maioria das pessoas que morrem, morre por choque. É baixa, aguda da pressão arterial, por extravasamento de plasma. Plasma é aquela água do sangue. Então a dengue, ela diminui as plaquetas, que é uma célula fundamentais para evitar sangramento. Ela destrói as plaquetas, a dengue. E aí você fica, nós temos em média 300 mil plaquetas. Em muitos casos de dengue, a pessoa fica com 20 mil. E não adianta só colocar plaquetas, tem que fazer a hidratação e em algumas situações fazer a plaqueta. Mas é fundamental, é o processo de hidratação. Então mesmo que o quadro febril não se configure dengue, não faz mal ter começado a hidratação. E isso é que tem feito com que os casos de óbitos no estado tenham diminuído bastante. Então chama manejo clínico. Através de um simples hemograma, você sabe, chama hematócrita. Todos os médicos conhecem isso. O hematócrita alto significa que esse plasma está baixo. Então precisa hidratar a pessoa até equilibrar. Fazer o diagnóstico de qual é o tipo de dengue, a importância disso é epidemiológica, para saber qual é o que está circulando na região. Nós aqui, nós é o dengue 2, o 1 e o 4, atualmente. Mas isso não vai mudar o tipo de cuidado, que é o processo de repouso e hidratação. Tanto faz ser o dengue 1, dengue 2, dengue 3, dengue 4. Os riscos de complicação são os mesmos para todos os tipos. O fato de já ter tido dengue ou não, também isso não tem interesse. Sempre que tenha dengue suspeito, hidratação, hidratação, hidratação e repouso. Agora, existe, secretário, uma recomendação para os médicos, para os pacientes que buscam serviço de saúde com esse quadro febril, para que seja encaminhada essa sorologia da dengue? Pois é, não necessariamente. A cada 20 casos, por exemplo, a gente pede que se faça, até para confirmar, para saber os quantitativos efetivos do caso naquela localidade. Saber o tipo, se é dengue 1, 2, 3 ou 4, tem, como eu disse, a importância do ponto de vista epidemiológico. Do ponto de vista do tratamento, não tem nenhum interesse isso aí. Não muda nada saber se é o tipo 1, 2, 3 ou 4. Então, o fundamental é o diagnóstico clínico e os cuidados e aquilo que a gente já falou. É preciso que o médico, o serviço de saúde, informe para a pessoa e para a família aquelas quatro situações de alarme. Doro abdominal contínua, sensação de desmaio, desconforto respiratório e sangramento espontâneo. E muito sangramento espontâneo não significa que seja um caso grave, mas tem que procurar o serviço de saúde. preferencialmente um pronto-socorro, um hospital, porque aí, novamente, tem que fazer os exames, é o chamado hemograma completo. Dentro do hemograma tem o chamado hematócto, que você sabe como é que está a proporção da parte líquida e da parte sólida do sangue. Quando a parte sólida está muito alta, significa que precisa hidratar mais. Então, é para fazer o controle da hidratação, que deve começar, como disse, em casa, via oral. Secretário, a gente já volta a conversar e eu lembro que você que está nos acompanhando e quiser tirar dúvidas sobre dengue, pode ligar para a gente através do 4006-9211. A gente responde daqui a pouquinho a sua pergunta ao vivo, aqui no ar. Agora eu volto aí no estúdio. É com você, Marcos. E ainda falando sobre saúde, a partir de hoje, Belém recebe a caravana da hepatite C. Ela fará testes gratuitos para pessoas entre 40 e 69 anos ou que apresentarem algum fator de risco para a doença. A ação acontece nas dependências do Hospital Universitário João de Barros Barreto até o dia 10 de maio, das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde. Entre os dias 7 e 9, haverá testes no Hospital Regional Abelardo Santos, de Coraci, das 8 da manhã às 6 da tarde. A ideia é promover o diagnóstico precoce da hepatite C. Neste final de semana, 12 toneladas de pescado foram disponibilizadas para a população belémense. A feira do pescado aconteceu no estacionamento do Centur. O objetivo da ação é popularizar o consumo e a produção do produto no Estado. Os descontos são de 10% em comparação com os preços de supermercados e feiras de Belém. Vários tipos de peixe estavam à disposição dos consumidores. Nesta edição da Feira do Pescado, uma novidade. Produtores de ervas e hortaliças da ilha de Cotijuba ganharam espaço para comercializar sua produção. Uma experiência que deve ser estendida para as outras edições. Primeiro, favorecer a população que tem um abastecimento de peixe em condições satisfatórias de consumo. A outra é tentar reduzir o preço do pescado. Apesar de tudo, a gente consegue reduzir no mínimo 10% em relação à comparação com supermercados e outros mercados e feiras que estão fazendo essa comércio do solo. A empresa que participa da feira é indicada pelo Sindicato da Pesca. Ao longo do ano, vários produtores devem participar. A intenção nossa é a seguinte, nós somos o segundo maior produtor de pescados, mas não somos o consumidor. O que acontece? O governo quer botar o peixe porque o atravessador chegava e ficava muito alto o preço. Então o governo está tentando botar direto do produtor, da indústria com o consumidor. Com isso a gente consegue uns 30% a 40% mais barato. Os peixes mais baratos são xarel a 4 reais o quilo, a pescada gó e o peixe pedra a 7 reais o quilo. Outros produtos que também aparecem com descontos significativos são filé de dourada e de pescada branca. Os consumidores foram conferir. É a terceira vez que eu vim e eu acho que tem vantagem em relação aos preços e a qualidade do peixe. Essas duas coisas. Preço e qualidade. O preço é mais econômico um pouquinho do que no ver o peso. No ver o peso ele varia. O preço da dourada ele varia de 12 até 15, 16 reais que eles vendem. E as próximas feiras do pescado acontecerão no bairro da Pedreira e na Seasa, em Belém, no dia 18 deste mês. E no dia 25 será no bairro da Terra Firme. A Polícia Civil do Pará inaugura hoje um novo posto avançado de identificação localizado na Delegacia Geral para emissão de documentos de identidade. O posto central que estava em reforma durante o mês de abril contará com box para atendimentos e 30 servidores para os serviços. O posto funcionará entre as 8 horas da manhã e as 6 da tarde. Agora, os agendamentos por telefone estão suspensos. Serão feitos somente pela internet, através do site do órgão. Além do novo posto de identificação, será também inaugurado o Laboratório de Perícias da Polícia. A cestidão de nascimento é o documento pela qual cada pessoa comprova a sua condição de cidadão brasileiro. Com ele, é possível registrar um nome, afiliação e garantir os demais direitos. Um mutirão na paróquia de São Raimundo Nonato, em Belém, que reuniu Ministério Público, comunidades e igreja, mostrou a importância desse documento e emitiu a segunda via gratuitamente. Nas palavras dos promotores, o público entendeu a importância do registro de nascimento. A intenção da promotoria de registros públicos do Ministério Público do Pará é conscientizar a população. Tudo que você pode ter na vida depende do seu registro. Você, com o seu registro, tira documentos e hoje se inscreve em inúmeros planos de assistência do governo federal. Então, ele tem uma importância de suma e fundamental na vida do cidadão. No mutirão na paróquia de São Raimundo Nonato, em Belém, os registros foram emitidos de graça. Para me ter a minha certidão também e tirar a segunda via da carteira de identidade. A segunda via do registro de nascimento é o mais procurado. No cartório de registro civil, o preço da segunda via do documento de identidade varia entre R$ 50 a R$ 80, isso dependendo da idade da pessoa, enquanto que aqui no mutirão o documento sai gratuitamente. O Ministério Público conta com a parceria dos cartórios. A funcionária revela que a maioria da população tem desleixo com esses documentos. Eu acredito que a maioria das pessoas é falta de cuidado mesmo. Eu sei que hoje o país todo passa por uma violência muito grande, assaltos, sabe? Mas se percebe que a pessoa tem relaxo nos seus documentos também, entendeu? Não há aquela conscientização que é um documento super importante, ainda mais um registro de nascimento sendo o primeiro documento da pessoa, do cidadão. Em alguns casos, os documentos são tão antigos que precisam ser trocados. Eu sempre guardei dentro de uma pasta, só que ela foi se espedaçando pelo tempo, né? A Maria sabe por que o documento é tão importante. Estou precisando porque eu quero tirar minha identidade, né? E também casar. A senhora sabe que sem esse documento não dá para fazer? É, sem esse documento não tem como. A Norte Energia, empresa responsável pela obra da usina de Belo Monte, no rio Xingu, no Pará, entra na justiça hoje com um novo pedido de liminar para que os índios e ribeirinhos que ocupam o sítio Belo Monte há três dias saiam da área. As obras no canteiro continuam suspensas. Na semana passada, o primeiro pedido de liminar para a reintegração de posse foi negado pela justiça de Altamira. Os manifestantes pedem que a obra seja interrompida. De acordo com o Conselho Indigenista Missionário, os ocupantes só devem sair do local se uma grande plenária for realizada no canteiro. Segundo a empresa, um acordo foi firmado com os índios e ribeirinhos no último sábado para que eles elaborassem um documento com as suas reivindicações. A carta seria entregue ao governo federal, mas o acordo não teria sido cumprido. Cerca de 150 manifestantes ocuparam o canteiro na última quinta-feira em Vitória do Xingu, no sudoeste do Pará. E você acompanha ainda nesta edição uma reportagem para você entender a diferença entre o álcool e a gasolina, as consequências de bebida alcoólica ao organismo humano. Prelazia de Cametá recebe elevação à diocese. E voltaremos a falar ao vivo sobre a dengue no estado do Pará. O Nazaré Notícias desta segunda-feira volta já. Portadores de necessidades especiais física, visual, mental ou autistas terão benefícios fiscais garantidos pelo estado do Pará na compra de um veículo automotor novo. O serviço começa a funcionar a partir de hoje no portal de serviços da Secretaria Estadual da Fazenda. Agora, a compra pode ser isenta do ICMS. No mês de maio, o atendimento será feito somente a deficientes físicos que também têm direito à isenção do IPVA. Nesta primeira fase, também serão atendidos taxistas e empresas dos setores florestal e moveleiro. Atualmente, a maioria dos veículos produzidos é biocombustível, o chamado carro flex. Eles aceitam etanol e gasolina. Nesta reportagem, você vai conferir as propriedades de cada combustível. No caso do etanol, a vantagem é a redução da emissão do gás carbônico no meio ambiente, o CO2. Utilizar álcool ou gasolina. A maioria dos condutores se preocupa principalmente com o preço e com os resultados no desempenho do seu automóvel. Os dois são bons. O que você tem que fazer é a proporção para saber qual é mais vantajoso economicamente. Se o preço do litro do álcool estiver abaixo de 70% do preço da gasolina, é mais vantagem você abastecer o álcool. Se não, é preferível a gasolina porque o consumo é menor. Na hora de abastecer, é preciso avaliar outros fatores, além do que se vai gastar. O álcool pode custar mais barato, mas é consumido mais rapidamente pela câmara de combustão do veículo. Por isso, pode ser necessário abastecer mais vezes. O álcool, quando a pessoa coloca o álcool no carro, ele sente até que o motor desenvolve melhor. Justamente por essa questão da queima. Como o álcool tem um poder de queima bem maior que a gasolina, o motor desenvolve mais rápido. A pessoa tem uma sensação de que tem um carro 1.0 que está correndo bem mais do que quando ele coloca a gasolina. O etanol pode ser produzido a partir de fontes que emitem menos gases que prejudicam o meio ambiente, como o gás carbônico, por exemplo, diferente da gasolina, produzida a partir do petróleo. Bom, a questão do combustível, tanto o álcool quanto a gasolina, hoje é muito em função do apelo ecológico, na parte do meio ambiente, porque o álcool emite menos CO2, que é o gás carbônico. E ainda falando sobre automóveis, proprietários de carros com finais de placas 75 a 95 tem até hoje para fazer o pagamento antecipado do IPVA no Pará. O pagamento integral do imposto dois meses antes do prazo final do licenciamento para veículos que não têm multas de trânsito. Garante desconto que são de 15% para quem está há dois anos sem multa, 10% para quem não recebeu multas no ano passado e 5% nas demais situações. O proprietário de veículo pode antecipar o pagamento do IPVA em três parcelas sem descontos. Mas informações podem ser obtidas pelo número 0800 725 5533. E vamos retornar com a repórter Larissa Cristina, que está com o secretário de Saúde do Pará, Hélio Franco, para dar mais informações do controle da dengue no Estado. Larissa. Marcos, essa notificação da dengue a partir da Secretaria de Saúde, ela acontece de município a município. E a gente sabe, secretário, que Salvaterra é um dos locais onde tem sido notificados muitos casos. E é de lá que vem uma das perguntas que a gente vai responder agora, que é da Patrícia Silva. Ela quer saber se existe alguma política específica, na verdade, alguma operação para o combate à dengue ali na região do Marajó. Bom, como eu disse, nós estamos fazendo todo o trabalho em todos os municípios do Estado, né? Todo dia a gente mantém contato com as vigilâncias municipais, para que ela possa monitorar a questão da dengue no seu município, né? E incentivando a população a fazer a notificação, ir para o posto de saúde e solicitar. A gente solicita que também a vigilância do município, ela vá em todos os postos de saúde, todos os dias, para saber dos casos notificados. E quando começa a aumentar o número de casos, aí avisar o Estado e nós vamos também, junto com o município, fazer uma atuação para fazer o bloqueio dos criadores, eliminar os criadores, bloquear a transmissão, né? E verificar se o município está fazendo corretamente o manejo clínico. Então, todos os casos, a gente está permanentemente, o tempo todo, ligado com todos os municípios. Nós temos uma coordenação estadual, que a todo tempo está mantendo contato com todos os municípios. E sempre que aumenta a notificação em um determinado local, a própria regional a qual o município está ligado, vai até o município para verificar se o município precisa de ajuda. Agora, o que é importante é aquilo que a gente já falou, é que cada pessoa, cada cidadão, cada pai de família, evite lixo sólido no entorno da casa, no entorno do trabalho, no entorno das escolas. E água parada. Se você evitar isso, combater isso o tempo todo, e aí envolver as escolas, as igrejas, os sindicatos, as associações, para todo mundo estar atento a isso. Aí a gente evita a proliferação do mosquito e evita, consequentemente, a transmissão da dengue. Secretário, neste último boletim foram notificados cerca de quase 10 mil casos da dengue, mas confirmados foram cerca de 3.600. Ainda há mortes por dengue aqui no estado do Pará? Este ano nós tivemos quatro óbitos, né? Oriximiná, Uruará, tivemos aqui. Mas o que é importante nisso é a notificação, mesmo sem a certeza. Notificou? Nós vamos saber se é mesmo dengue. Faz exames, faz avaliação clínica, monitora até o final do processo febril e o acompanhamento após isso. Porque a dengue, ela tem uma característica diferente das outras infecções. Quando a febre acaba, é que muitas vezes começa o perigo. Então, em todo caso que tiver sintomas, febre alta, dor atrás dos olhos, dor de cabeça, dor no corpo, a gente pensa em dengue. E aí, hidratação. O tempo todo hidratando. E se tiver aqueles quatro sintomas que eu falei de alarme, tem que procurar o hospital. Porque tem que fazer hidratação venosa. Fazendo isso, a gente diminui, praticamente elimina a possibilidade do óbito. Agora, secretário, falando em saúde, a gente sabe que sempre é um alerta a qualquer assunto. Estamos no final da campanha de vacinação. Como é que a gente pode ver, como é que está essa meta do estado do Pará? É preciso fazer esse alerta à população para que também continue indo aos postos de saúde, principalmente esses grupos prioritários? Pois é, você levantou uma questão fundamental. A questão da gripe. O vírus da gripe, o H1N1 e o H3N2, ele está circulando no Brasil. É em todos os estados. E nós já tivemos aqui no estado vários casos, inclusive já de óbitos. Então, é preciso que as pessoas acima de 60 anos, as crianças de 6 meses a 2 anos, as pessoas que têm outras doenças, como diabetes, hipertensão, obesidade, e principalmente as gestantes, tomem a vacina. Porque é o único método de a gente evitar o adoecimento. A vacina é de vírus inativado. Ele não tem possibilidade de produzir doença. Agora, a vacina só tem efeito depois de 15 a 20 dias, depois que você toma. Então, muita gente, às vezes, toma a vacina e tem um quadro, um resfriado, evidentemente, que não teve nada a ver com a vacina. É porque a formação dos anticorpos só se dá depois de 15 a 20 dias, após a tomada da injeção. E essa vacina, ela evita três tipos de gripe. O H1N1, o H3N2 e o vírus da influenza B, que também atinge muito, principalmente os idosos. Então, é fundamental que até o dia 10 as pessoas procurem as unidades de saúde. Nós temos mais de 2 mil unidades e salas de vacina no Estado. Belém tem mais de 500 salas. E aí é preciso procurar e tomar a vacina, que é a única maneira de evitar a doença, que é uma doença grave e que já matou muita gente no mundo de 2009 para cá. Esse ano nós já tivemos aqui 4 casos confirmados. Além dos casos que foram de gripe, mas que não evoluíram a óbito. Mas tivemos, estamos com vários exames no LACENT, Laboratório Central do Estado, positivos para H1N1 e no próprio Instituto Evandro Chagas. Então, é preciso que a população procure os postos de saúde até o dia 10. É a única forma da gente evitar as complicações desta infecção virótica, que é o H1N1 e o H3N2. Ficamos o alerta, então, secretário. Obrigada pelas suas informações. A gente deixa o alerta para que todos tenham cuidado com essa questão da dengue, não só nesse período chuvoso, e também para que frequentem os postos de vacinação, quem está nesse público-alvo da campanha, até o dia 11 de maio, que é dia 10 de maio, que é neste sábado. Eu volto agora no estúdio com você, Marcos. Obrigado, Larissa. Em pouco mais de quatro décadas, a pobreza caiu no Brasil. A proporção de pobres reduziu de 68,3 em 1970 para 10,1 em 2011. Estes dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE e reforçados pela economista e pesquisadora do Instituto de Estudos do Trabalho Sociedade Sônia Rocha. O número de pobres no Brasil passou de 61,137 milhões para 18,724 milhões. Isso significa que existem cerca de 43 milhões a menos de pobres na sociedade. O estudo será apresentado no 25º Fórum Nacional, que acontece este ano. Um levantamento do Ministério da Saúde contabilizou que, em 2011, margem 17 mil mortes associadas às bebidas alcoólicas no Brasil. A ingestão continua do álcool, desgasta o organismo e, ao mesmo tempo, provoca complicações psicológicas. O efeito do álcool no organismo é imediato. Quando já está no sangue, não há comida ou bebida que interfira na reação. Inicialmente, vem uma sensação de calor, que pode chegar ao coma e à morte, dependendo da quantidade. Conversamos com o secretário de saúde do Pará para entender a reação do corpo diante da bebida. Ele, no início, o álcool, ele produz uma euforia nas pessoas. E essa euforia pode também produzir uma série de problemas. Você quer correr mais, tudo fica mais fácil, etc. E, depois de um certo tempo, ele vem um processo depressivo, que também acaba criando uma série de outras alterações. O fato é que o álcool sempre está ligado a problemas de saúde, tanto do ponto de vista físico, quanto do ponto de vista do sensório, da emoção. Durante a metabolização, surgem os efeitos que variam de acordo com a dose ingerida. Até 99 miligramas, além da sensação de calor, surge o rubor facial e a pessoa fica menos inibida. Com doses entre 100 e 199 miligramas, o humor fica estável, diminui a capacidade de atenção e dos reflexos. Entre 200 e 299 miligramas, a fala fica arrastada, a visão dupla e a memória prejudicada. A partir de 300 miligramas, surge a anestesia, os lapsos de memória e a sonolência. Com doses maiores de 400 miligramas, o risco é de insuficiência respiratória, coma e até a morte. Mas qualquer quantidade afeta com certeza absoluta. Ninguém toma, ah, tomei uma dose pequena e estou absolutamente normal. Não existe isso. Se ficasse normal, não tomaria, porque ele toma para sair do normal, na verdade, né? E evidentemente que grande parte dos acidentes de trânsito tem relação com a bebida alcoólica. E também a criminalidade, né? E inclusive a questão da violência doméstica tem uma íntima ligação com o uso de bebida alcoólica, né? A ingestão contínua do álcool desgasta o organismo, ao mesmo tempo em que altera o psicológico. Surgem sintomas que afetam diretamente no cotidiano da pessoa, como a indisposição, que acaba prejudicando no relacionamento com a família e também diminui a produtividade no trabalho. Doenças relacionadas ao consumo de álcool matam em média 47 pessoas por dia no Brasil. O levantamento, feito pelo Ministério da Saúde, contabilizou no ano passado 17.293 mortes que estão associadas a bebidas alcoólicas. Nós temos dados estatísticos que mostram, por exemplo, que no período aqui em Belém, que os bares fecharam uma da manhã, diminuiu muito os acidentes e a violência no trânsito e a violência em casa, né? E evidentemente que eu acho que tem que ser muito duro nessa questão do trânsito, né? Porque realmente é algo que está claro do ponto de vista de estatística, você vai nos IML, nos hospitais, a quantidade de pessoas. Nos finais de semana, principalmente, é que acontece a maioria desses acidentes. Terminou ontem em Belém a 17ª Feira Panamazônica do Livro e, segundo dados da Secretaria Estadual de Cultura, durante os 10 dias, mais de 400 mil pessoas visitaram a feira. Os visitantes movimentaram cerca de 15 milhões de reais com a venda de 849 mil livros. Este ano, mais de 500 editoras nacionais e regionais participaram do evento. Representantes de 11 países também estiveram presentes. A próxima edição da feira ocorrerá entre 30 de maio e 8 de junho de 2014. A cidade de Cametá esteve em festa neste final de semana. Há 61 anos, a prelazia se desmembrou da Arquidiocese de Belém e hoje celebra a Elevação à Diocese. O evento mobilizou a população local e contou com a presença do anúncio apostólico do Brasil, Dom Giovanni Daniello, do arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira, e do seu bispo auxiliar, Dom Theodoro Mendes. Você vai conferir esses momentos em duas reportagens especiais. Hoje, nós vamos acompanhar um pouco da história da Nova Diocese. Uma viagem de seis horas por estradas e rios da saída de Belém até a cidade de Cametá. A paisagem, uma das mais belas. Pelo caminho, longas conversas e muitas expectativas. Esse foi o trajeto do representante do Papa no Brasil até a cidade de Cametá. A chegada do anúncio apostólico Dom Giovanni Daniello à cidade de Cametá era muito esperada. Na companhia do arcebispo metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira Correia, e do bispo auxiliar, Dom Theodoro Mendes, o anúncio foi recebido com festa pelo grupo do popular samba de cacete, tradicional e cametá. Grupo de jovens e do primeiro bispo diocesano da cidade, Dom Jesus Maria Cisal Reberdonces. Sejam todos bem-vindos, se sintam em casa, e vocês já perceberam pela acolhida que realmente o nosso povo é acolhedor. E se cametá. E se cametá. Eu só quero dizer que atrasamos um pouco para vir. Teneríamos vir antes. Mas se a gente souber toda esta acolhida, eu acho que teria vir o ano passado, né? Na noite do dia 4 de maio de 2013, Dom Giovanni Daniello foi acolhido pelos cametaenses no auditório do Instituto Nossa Senhora Auxiliadora. Um momento de confraternização. Proferimos essas mesmas palavras de São João. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Por isso, nosso coração se enche de esperança e alegria, pois se realiza o designio de Deus nessa prelazia hoje de acolhida, de cametá. Olha, eu vou levar o sentimento de uma cidade muito, vamos dizer, muito nova, muito jovem, mas não porque sei que é antiga como cidade. Uma população muito jovem, isso significa que tem futuro cametá. Então, são jovens, eu espero que todo mundo vai ter possibilidade de se desenvolver, que tem possibilidade de fazer crescer ainda mais esta cidade. E do ponto de vista eclesial, é uma cidade, é uma diocese viva, que tem operado muito durante os tempos passados, até o momento de chegar a ser diocese, porque isso é também o fruto de um empenho de uma comunidade eclesial que cresce. Com 47.758 quilômetros quadrados, a diocese de Cametá possui uma população de cerca de 547, 852 mil habitantes. Tem uma das paróquias mais antigas da região, abrange os municípios tocantinos de Baião, Mocajuba, Igarapé-Miri, Limoeiro do Ajuru, Cametá e Oeiras do Pará, e mais quatro municípios da região transamazônica, Tucuruí, Breu Branco, Novo Repartimento e Pacajá. A nova diocese já nasce com 22 padres diocesanos e sete diáconos permanentes. A prelazia foi criada em 1952 e instalada no dia 9 de março de 1953, quando foi lida a carta do Papa Pio XII e foi desmembrada da Arquidiocese de Belém em 29 de novembro de 1952 e entregue aos cuidados da congregação da missão. Dom Jesus Maria Cisaurre chegou à cidade no ano 2000 e foi seu terceiro bispo prelado. Hoje é o primeiro bispo diocesano. Isto faz parte de um processo de maturidade. Então, chegamos a esta etapa, institucionalmente deixamos de ser prelazia para ser uma diocese, mas a nossa caminhada de evangelizadora, de ação evangelizadora, continua como até agora. Se Deus quiser, nós vamos continuar nessa dimensão. Dom Jesus é filho da congregação dos augustinianos recoletos, que celebram com alegria à posse do bispo diocesano. Acho que é essa satisfação, de dar continuidade àquilo que Agostinho uma vez começou e que dois mil anos depois temos aqui a Dom Jesus, um novo agostiniano, assumindo uma igreja local e constituindo-a autônoma, com uma identidade, é uma imensa alegria. E amanhã você vai acompanhar como foi a festa da elevação da mais nova diocese paraense. Você pode sugerir temas para as nossas reportagens, basta entrar em contato com a nossa produção pelo número 4006-9211 e para rever as matérias de hoje, acesse o portal Nazaré pelo endereço www.fundacionazaré.com.br ou entre na nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui, nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri